É amor que fala né, é amor que fala né, é amor que fala Comecei a sentir ciúminho do nada, comecei a sentir muito a sua falta Pode ser até que eu esteja exagerando, mas até o nosso nevado eu já tô planejando Vê se facilita aí pra mim, deixa eu te contar o que tá acontecendo Que o meu coração só tá te querendo, 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 só te querendo Só sei que o beijo viciou, uma braça cachoa que ele arrepiou É amor que fala né, é amor que fala né, é amor que fala Vê se facilita aí pra mim, deixa eu te contar o que tá acontecendo É meu coração que está te querendo, 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 só tá te querendo Só sei que o beijo viciou, uma braça cachoa que ele arrepiou É um trem esquisito, eu já sei o que é É amor que fala né, é amor que fala né, é amor que fala É amor que fala É amor que fala Respeita essa imprensa menino, é verdão carroso Há de perder esse coração apaixonado É amor que fala né, é amor que fala